Fala, galera animada Aqui fala a Belly Games Trazendo aqui mais um vídeo Mais o que é, porque da nossa série de Ai, de residente E vocês, então Tá pronta, loirinha? Então Já deixe o seu like nesse vídeo Compartilhe nas suas redes sociais Se você gostou demais desse vídeo Vem logo Se você gostou demais Compartilhe nas suas redes sociais Dê um favorito E tudo mais Agora eu já peguei o jeito E não Foi por isso que trancaram Já tem mais aquela explicação Porque trancou Então vamos lá Então, compartilhe nas suas redes sociais Faz o que você gosta Ai, caramba Tchau 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 Matamos? Nossa, já matamos Já Parabas, mano Estão indo muito bem Que rapidez É Eu que acho que eu sou bobo Com esse daí, né É até um barco Wow Nossa, mano Eu já matou Eu já matou Eu já matou Que bote foi essa? O cara já morreu, assim, só um pouquinho e já acabou, né? O cara já... Acabou a minha bala. Tá aqui. O que tá morrendo? Não sei. Tá bem. Sai daí! Mano, na hora que eu ia atirar o negócio Peraí, continua a garrafa Obrigado, pode ir agora Peraí Ai caramba, eu não sei o que eu ia fazer Então galera, já vou aqui deixar meu palô